E aí jovens, tudo beleza? É isso aí jovens, vamos fazer uma continuação do nosso vídeo maroto para quem está chegando agora nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas aqui ó Essa é uma viagem que eu estou fazendo de Araras no interior de São Paulo para Porto Alegre, só que pelas rotas menores, vindo por cima, sem passar pelo, sem ir para São Paulo, pegar a Rodoanel, que é o normal né Sem pegar a Regis, vindo por cima, pelas rotinhas Então agora a gente está na PR151 no Paraná Então para quem quer saber aonde eu já passei É só ir no canal e voltar ao vídeo passado Que é nóis Agora nesse momento PR151 Bom, em quilometragem não vai dar muita diferença a viagem, até então pelo que eu vi no mapa Eu vou conferir isso no Dômito depois Mas até então não vai dar muita diferença não Só que o tempo é bem diferente, demora muito mais Por causa do trânsito e do modelo da rota Então Lembrando que A ideia dessa rota não é chegar rápido, não é a rota mais rápida Não é a rota mais, é a rota para você pilotar É a rota que tem bastante curva Trânsito, para quem gosta de pilotar Quer sair aí de pegar as metrópoles Porque Quero não também, na hora que chega lá embaixo em Santa Catarina Depois de Curitiba Vem pela 101 E são cidades até grandes ali que vai margeando até você chegar no Rio Grande do Sul lá Então por aqui a gente está indo por cima Agora são 3h30 da tarde Uma terça-feira E é desse modelo O horário também não Não ajuda muito porque É um horário Que vai acumulando bastante caminhão Para fazer uma rota dessa Eu aconselho Nossa, vai chegar a parar mesmo? É isso? É isso? Uma rota dessa Eu aconselho Para quem é do interior de São Paulo e quer vir por cima Totalmente por cima A sair de madrugada Tipo 4h da manhã É um horário bom Você vai andar pouco aí à noite Mas vai render bastante aí a parte da manhã aí da viagem No meu caso eu saí tarde Eu acho que entrei na rodovia Lá pelas 8h da manhã Se eu não me engano No começo de todo esse trajeto aqui Então Eu ainda estou longe Mas tudo bem Não estou com pressa Eu estou fazendo De boa Porque essa rota eu não conheço Não conheço esse trajeto Essa rota Então Tem que fazer de boa Para não se estressar E para não se incomodar E outra Com segurança também Porque mano Está tenso Está tenso Está tenso Está tenso Está tenso Olha Situação E outra Jovens Ficar passando Em faixa contínua Embaçado Além de ser proibido A polícia está Ficando em uns pontos aí Que está embaçado Jovem Passei dois pontos ali Que a polícia estava No acostamento Só com binóculo E aí Aquela história Mais de dois paus Aí um rolê desse Está ligado Então vamos deixar quieto Esse é o BO De Fazer as rotas Pequenas As rotas Mais lentas Esse é o BO Jaguari Ávia É isso Vamos ver se eu acho Outra placa Com o nome do Do lugar E é isso Estava andando bem Até agora Há pouco Aí agora Começou a A dar uma estressada Começou a dar uma tumultuada Mas Faz parte É uma escolha Então É isso Estamos chegando Chegando não Estamos aqui a 100km Mais ou menos De Ponta Grossa Aí depois A hora que eu chegar Em Ponta Grossa Eu vou Eu vou ver Para que lado eu vou Se eu vou para baixo Ou se eu vou subir Mais ainda Para vir mais por cima Aí nesse Santa Catarina Não sei até que hora Eu vou pilotar hoje Se eu não tiver Quebrado Muito cansado Eu toco a noite De boa Na verdade Eu até gosto Pilotar a noite Só que é mais perigoso Diminui A visibilidade Pode chover Animal atravessando pista Que alguns tipos de animais Que de dia Eles não estão Andando por aí Atrás de comida A noite eles estão Então é por isso Que a noite Às vezes Em alguns lugares Então é uma incidência Maior aí De animais Atravessando a pista É por isso Então Tem que ficar mais perto Já estou A 110 quilômetros Direto Dava para fazer 200 Dava Mas Deu estar nesse Trânsito aqui Já há um tempo O sol Deu uma castigada Eu daqui a pouco Vou dar uma encostada Aí para Fazer um 5 Tirar esse capacete Aqui Pelo amor de Deus Já Pelo amor de Deus Jovens Tava até achando Que ia chover É bem possível Que chove ainda Começo da noite E aqui também As rotas menores Você não é tão servido De posto De De lugar sim fácil Para encostar Não é Então Ou você Entra numa cidade Para o qual você está passando Ou Você para para o caminho Pouso da polícia Acaba sendo seguro Pouso de atendimento Da rodovia Muitas vezes Também dá certo Para tomar uma água Fazer um 5 Ixi Olha aí Sem roda Opado Eu já estou nessa Procurando um lugar Para dar uma encostada Jaguari Aiva Será que é isso? Beleza Senhores Daqui a pouco Eu vou arrumar um lugar Para encostar E aí eu volto Mostrar para vocês Onde eu estou Então se liga Estamos já no Paraná KM214 E daqui a pouco A gente dá uma encostada Para fazer um 5 Tirar a sua jaqueta Uns 5 minutos E tomar uma água Da PR151 Beleza? Valeu E aí E aí